Salve, salve, família! E com vocês, seu brother Paradise, galera! Vamos tomar mais uma reação hoje, mano, especial, batalha da aldeia. Vamos de Kunt vs. Drek, então, sem mais de uma, família, meta de likes pro próximo vídeo, 600 likes, beleza, família? Enjo o dedo no like, já se inscreve no canal, ajuda o Paradise a pegar 23, cara, e vamos pra dentro! Chega! Salve, 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 salve. Quem nasce pra ser dreca, nunca vai ser dreca, moro? Ai, aqui você apoia, de mim é sua guima, meu mano, você não ganha, meu mano, presta atenção, já me respeite, você é o dreca, eu é o drek, eu te mato até no break, moro? Aqui eu já mostro o bom, eu mostro o break, sua mente tá em prisão, aê! Essa que é a morada, você vai ligar do que eu faço aqui improvisada Pô, você tá ligado, meu mano, que você é um rivete Agora, mano, eu já ouro na flag Quem livra de prison break, spex, spex Mano, Gunt é um mal, vou, ex Nooooooo A morada, você vai tomando lá de uma improvisada Até porque, mano, esse é o critério Quero ver você ganhar de rap sério Ostrom de rap Ro, ro, ro!! Que branque disser minha cara Eu sou o Drake e a Rihanna tu nowar Você liga o Mike Ele é, olha o policia que não faça strike Aumenta o Mike! Por favor! Fica com amor Se liga nessa fita! Que eu rimo no에 ones toda Olha só! Que na rima é suicídio! Morro com ex O ex, que me tenta 전�裡面 não, 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 não Valeu, valeu, valeu Ei, 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 ei Aí Eu vim lá da batalha do museu O cara é desgraçado e consegue ser mais Fake eu, ah, você é fake demais Se liga meu rapaz Que eu tô é eficaz Tô é eficaz e eu tô na paz Tá ligado? Se liga no versado Ô, Cante, você é desqualificado Desestruturado, não tá preparado Conversado E quando eu existir você vai ser um arrombado Então Isso é difícil, sabe? Eu ri, lembrei, lembrei lá do E-T-Mali Eu sou a Unióquichara, eu sou a tipo Hot Valley Pode ver moleque todo Vai barulhar o que é assim, eu lhe reto de amor O que é pra caralho? Eu sou o seu pai, você vai ter uma pedrazinho do pai Você tá ligado que a rua aqui não para Cante, o seu filho é minha cara O que é pra caralho? 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 Se eu te liga minha cara Pesado, pesado, aí Aí, cante, esse aqui, ó Aí, chega na vibe, então, vai Tipo assim, ó Vai, vai, vai Você vai pegar a guiana, da hora, Drew Sabe por que eu não como a guiana? Porque esse é um pão no cu E meu braço aqui é rico Se ela é a mulher do Drake Eu não vou ter talarico Porô? Porô, mano, não pereza Você é talarico E vai perder a cabeça Aí, Drew, vou falar pra tu Quer comer um intestante? E tá gesto de palo no cu Porô? A verdade de mim pode crer Sua mentalidade é de beber Mano, na rima, você mata a mão Quer pegar um intestante Vai cortar com o cordão, um pinicão É isso mesmo, pode ver que eu sobrevive Irmão, pode ir espantando ao vivo Porque você é um pivete Aproveita e dá um sorrisinho Porque eu toquei no seu próprio snap Uuuuh 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 É possível A gente vai jogar um intestante Não Não, 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 não 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 Ah Se liga que eu to no recado Se liga o arrombado Já vi que você dora É os dois jurados Uuuuh Cê tá com o mic no rabo Enquanto eu exigir Eu vou ser o seu diabo Eu não doro ninguém Faço rima improvisada Hoje o seu cano Que vai ficar igual tourada Aí maluco E você não lapida Foi pro terceiro Hoje eu ganhei a terceira batalha seguida Uuuuh Seguida Que eu não sou refém Terceira vez Cê dá o cu também E só cê tá ligado Não tô nem para ti Que eu falo pra tu Cate Bota o seu pône Ou bota o pône Não é cu É cotovelo Cotovelada de John Tony Aê Vai perguntar paciente Já pega aí de medo Que é de moleque inteligente É o Joe Jones Eu tô no Hobbies Mas você é na higiene Igual Strip Cow Ha Pega no meu lábis Vai tomar no tops Vai tomar no tops Ai rapaziada Eu tô na glória Esquece o job Eu sempre estive na vitória Aê Fora meu camarada Eu vou te ensinando Como faz mim improvisada Então segura só Que eu tô na fé E eu sempre estive na cama com a sua mulher Fala da puto Eu sou sargento do recreio Demorou meu mano Vou acertar com ela Do que já adianta dar Se não cê satisfaz ela Aê Pode parar Eu já tô eleito Ganhei essa porra Ainda mantive meu respeito Pancada 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 Família Batalha Pesada Dreca mano Tirando foto No meio da parada E tal Conversando e tal Abriu nossa Você sai E cante na concentração Tá ligado Mas Eu tenho um praninho Se ele pegar Pra mandar rima Pode ser na zoeira Tá ligado Mas uma zoeira concentrada O cara fica bizarro É muito bom assistir as batalhas do Dreca Ele zoa demais Família Família Pra vocês mano Quem ganhou dessa batalha Deixa ai no comentário Família E se liga Não esquece de deixar seu like Porque a meta é 600 likes Pra me soltar outro vídeo Beleza? Então mano Já se inscreve no canal Ajuda o Paradise a pegar 23 mil mano Eu sou o Samuel do Paradise Você está no Paradise TV E eu Fui